Item 14, processo 48.562.61.203.51. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face da resolução homologatória 1.700 de 2014, que homologou as tarifas de energia, as tarifas de uso, sistema de distribuição da recorrente e de outras providências. Diretor Lator, doutor Andra Pepitone. A resolução homologatória 1.700 de 2014 homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 da CEMIG. Inconformada por meio da carta de 16 de abril de 2014, a CEMIG interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 1.700, mediante o qual questionou os seguintes pontos considerados no reajuste anual. O custo ambiental não reconhecido dos PMSO, valores decorrentes da contenação do CURG, valores financeiros de encargos de conexão, PISPASEP e COFINS, valores atribuídos aos encargos de conexão com o CEMIG GT, Pirapora 2, State Grid e empresas Santos Dumont de Energia, perdas decorrentes da migração para a rede básica do consumidor San Marco, valor decorrente do desconto da receita em razão do não atendimento das metas de universalização, valores de compensação por violação dos limites de continuidade entre as servidoras e gastos adicional do encargo de uso do sistema de transmissão no cálculo da CVA da rede básica. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 30, de 23 de fevereiro de 2015, analisou o pedido de reconsideração da CEMIG e recomendou o indeferenciamento dos argumentos apresentados pela concessionária em todos os itens ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração da CEMIG em face da resolução 172014, que homologou suas tarifas de energia e fio. A Procuradoria examinou, no parecer 63 de 2015, o pedido aqui de inclusão dos custos ambientais. E a nossa análise aqui em relação aos custos ambientais do artigo 36 da lei 985 de 2000, é que isso não se encontra na parcela B das tarifas. Na medida então que isso não se encontra na parcela A e sim na parcela B, não pode-se entender que a esses custos se aplica o disposto no artigo 9º, parágrafo 3º da lei, 9987 de 1995. Por isso, o momento para se examinar esses custos ambientais é no momento da revisão tarifária, já que o reconhecimento de o valor atribuído a esses custos é um valor regulatório. A empresa não tem o direito subjetivo ao repasse integral à tarifa do valor desses custos. Sendo um custo que vai integrar portanto a parcela B, o momento é a revisão tarifária e a segunda metodologia adotada na ANEL para a incorporação desses eventuais custos. Então, nesse sentido, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Recepciona-se o pedido de reconsideração, este preenchido dos pressupostos legais de admissibilidade e com relação aos custos ambientais, a CEMIG requereu o reconhecimento referente ao pagamento da taxa de imposto de R$ 2.367.000 não reconhecidos no PMO, custos operacionais com pessoal, material, serviços de terceiros e outras despesas regulatórias. Em estado a se manifestar, a Procuradoria Federal na ANEL pelo parecer 63 de 5 de fevereiro de 15 e a SGT asseveraram com o que se concorda que o momento correto para avaliar tais custos era a revisão tarifária periódica. Desse modo, o pleito para a inclusão desses custos no âmbito do processo de ajuste tarifário deve ser negado. Em relação à concatenação do contrato de uso do sistema de distribuição, a requerente solicitou a inclusão dos custos do PIS para ZEP e COFINS. A concessionária apresentou pleito semelhante para os custos da rede básica e conexão. A SGT esclareceu que esses custos não são considerados nos processos tarifários. Além disso, assinalou que o parágrafo 9 da seção 3 do submódulo 3.3 do PRORET, transcrito a seguir, define o procedimento a ser adotado pela distribuidora no caso da cobertura tarifária, econômica ou financeira, insuficiente para despesas com tributos, PIS para ZEP e COFINS. O pleito, portanto, também deve ser negado. E no que se refere aos encargos de conexão, a distribuidora solicitou a cobertura retroativa de R$ 4.276.000,00 para pagamento de novos ativos de transmissão, além de cobertura para parcela de ajustes de empreendimentos autorizados sem estabelecimento prévio de RAP com a CEMIG-GT, cobertura para encargo de conexão referente à substração Pirapora 2 State Grid, no valor de R$ 5.904.000,00, e cobertura com encargo de conexão com a Santos do Boa Energia, de R$ 653.000,00, referente a fevereiro e março de 2013. Ao analisar tais pleitos, a SGT destacou que os cálculos que fundamentaram o reajuste tarifário da concessionária se basearam no parágrafo 7º do submodo 3.3 do ProRest, que está aqui também transcrito. E especificamente em relação aos encargos de conexão referente à substração Pirapora 2 State Grid, a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, pelo Memorando 95, de 1º de abril de 2014, esclareceu que no período questionado pela CEMIG, tais instalações não estavam operacionais, de modo que não havia razão para repasse tarifário de custos. Dessa forma, o pleito referente ao encargo de conexão também deve ser indeferido. E a distribuidora solicitou a recomposição da receita de R$ 14.000.000,00, relativa à suposta perda de receita da distribuidora até o final do subtarifário, decorrente da migração do consumidor Samarco para a rede básica. Tal pleito também não deve ser acolhido. Reintera-se o entendimento consolidado nesse colegiado, de que tal migração configura risco de mercado, de modo que não caberia ressarcimento financeiro à distribuidora. Transcreve-se a seguir, exceto de voto condutor da Resolução 1.700, de 2014, no qual o diretor relator da matéria reintera que esse entendimento foi aplicado em outras deliberações da ANEL. Assim pondera a análise da Resolução 1.700. Conforme já discutido amplamente em casos semelhantes, tanto para a CEMIG como para outras distribuidoras de energia, tal migração configura risco de mercado, não cabendo assim ressarcimento à empresa. Em razão do cálculo de penalidade pelo descumprimento de metas de universalização, a CEMIG sustentou que a ANEL deveria ter considerado o custo médio de consumidor na área rural de R$ 8.852,24 a conexão correspondente a um custo de investimento na área rural considerado na terceira resolução tarifária periódica, em vez dos R$ 11.093,00, conforme informado pela SRC no Memorando 33. E, diante disso, solicitou a redução de R$ 412.000,00 em relação à considerada no processo tarifário. A penalidade pelo descumprimento das metas de universalização é regulamentada na Resolução 223, e um dos parâmetros utilizados para o cálculo é o custo médio de ligação de unidade consumidora para universalização na área rural, informação esta que à época era fornecida pela SRC. A SGT esclareceu que no cálculo que o valor informado pela SRC foi fornecido pela própria CEMIG nos relatórios anuais do plano de universalização, ou seja, a CEMIG contestou o valor que a própria distribuidora havia informado à época das obras. Diante das razões, o pleito também foi indeferido, porque não se pode haver contradição da própria empresa. E referente ao desconto decorrente das compensações por violação dos limites de continuidade entre distribuidores, a CEMIG contestou o valor considerado pela NEL superior a R$ 45.000,00, em razão à soma das faturas que teriam sido pagas pela distribuidora totalizar em R$ 154.000,00. Os valores repassados no cálculo clarifário foram informados pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição no Memorando 56, 19 de fevereiro, que atestou a correção dos números conforme excerto transcrito. E, diante disso, o pleito também deve ser indeferido. E quanto a eventuais gastos adicionais de encargos de uso do sistema de transmissão no valor da CVA, a CEMIG requereu o repasse adicional de R$ 300.000,00 referente a despesas de ultrapassagem de demanda até o limite de 110% do valor contratado. A SGT observou que a concessionária apresentou o mesmo questionamento no pedido de reconsideração quanto ao resultado da revisão tarifária periódica de 2013 e que foi indeferido pela NEL. Esclarece-se que o tratamento tarifário dado aos custos de transmissão, tanto no cálculo econômico quanto no cálculo financeiro, via CVA, tem por base o disposto na causa sétima do contrato de concessão, ou seja, restringe-se aos montantes de demanda de potência contratados no período de referência, conforme subclauso a sétima. E antes disso o argumento também não assiste razão, logo não pode prosperar. E a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.006261.203.51, voto por conhecimento do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da resolução 1.700 de 2014, como logo o resultado de reajustos tarifários de 2014 e as tarifas de energia e, no mérito, negar o provimento ao voto. Em discussão ou em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente ter decidido por conhecer o pedido de consideração interposto pela CEMIG D, face da resolução homologatória 1.700 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual na concessionária e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.